Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Alves, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Beijamento, bem-vindo a mais um vídeo, que eu vou fazer mais um... Ei, os cachorros do Brasil não achem nada que eu vou gravar. Mais um vídeo que eu vou fazer um upgrade aqui no Google. Como você pôde bem no título, hoje nós vamos colocar aqui aquele friso lateral no nosso goleto. O nosso goleto está liso, sem o friso, lateral. Eu vou colocar aquele borrachão preto, que está aqui em cima, no nosso goleto. Então, pra isso, eu quero que você me acompanhe hoje no passo a passo, como eu vou fazer a colocação desse friso. Eu vou mostrar mais ou menos como é que é feito e depois nós voltamos com o resultado. Então, bora lá, que tem muito trabalho. Primeiro passo, pessoal, como sempre, higienizar toda essa parte aqui com um paninho com álcool. Um paninho com álcool pra higienizar essa partinha aqui, onde nós vamos colocar o nosso querido friso. ó, passar álcool, que o friso ele vai aqui, ó, desse risco aqui, ó, ele vai daqui pra baixo. Então, bora lá. Está higienizado. Agora, vamos partir da colocação do nosso friso. Pessoal, não sei como é que está a imagem aí pra vocês, mas tentei fazer da melhor maneira, tá? Então, aqui o nosso pacote de friso, vamos lá, vamos abrir, sem demoras, sem delongas, essas pecinhas aqui, ó, as menores, é as que vão aqui na frente, ó, é as que vão aqui, dessa maneira. Então, não tem segredo, ó, a gente vai deixar a nossa dupla face, que vem de volta, ó, vou deixar aqui, processando a dupla face, não sei se está vendo também pra vocês, pessoal, se tiver, me desculpe. E vamos posicionar aqui, ó, mais ou menos alinhadinho aqui, ó, e pressiona. Ficar segurando aqui um pouquinho, um minutinho, mais ou menos, a gente vai te pressionar aqui, pra estar fixando qualquer parte que tenha dupla face. Segura só o aplicativo aí, o recomendado é um minutinho, mais ou menos, estar fixando, se não vai. Ficar legal, ó, agora não olhamos pra outra parte. Essa é a parte de fraseira. Essa aqui é a parte de um dia, ó, a mesma coisa, ó, que bonito. Essa aqui é a parte de um pouquinho mais chato, porque é maior, né? A gente vai ficar mais cortinha. Mesma coisa, tira dupla face, ó. Tira dupla face. Então, tem que acolher todos esses dupla face que estão aqui. A linha, vai no cantinho aqui, ó. Deixa eu posicionar pra vocês melhor aqui. Não sei como é que tá a imagem pra vocês, pessoal. Vamos, ó. Tem essa linha aqui, ó. Bem no cantinho da porta. E um lindinho com o outro. Sempre acompanhando essa linha. Vai dar uma espadinha, só pra ele fixar. Se a gente quiser movimentar alguma coisa, a gente ainda consegue. Eu venho aqui, ó, seguindo aqui. Tá vendo? Corta. Puxar um pouquinho. Agora é só pre-sonar. Me impressiona muito que vocês já viram que a porta deu uma afungadinha. Ó. Puxando. Tá bem fixo. Agora, resolveu dar de pro outro lado. da parte do exemplo. Mesma coisa. Vou fazer vocês aqui mais perto. Mesma coisa. Vou fazer vocês mais perto de vocês. Desculpa, mas não tá bom. Mesma coisa, ó. Alinhar aqui, ó. Um com o outro. Vou colocar aqui, ó. Sempre acompanhando. Ouvindo. Vamos tirar aqui? Essa dupla face. Tá na frente, né? O barulho que o pessoal vai levantar aí. O barulho que o pessoal vai levantar aí, vocês considerem, tá? Por favor. Tem que fazer a2o, né? O barulho que o N1193? Tá na frente. E o barulho que o N1193? A2193? Mesma coisa. A2193? Olha. Como eu disse, ó. Abrir aqui, ó. Abrir aqui, ó. Abrir aqui no seu vinco. E arrumar isso aqui para o outro. Aí vem alinhando no vinho. Ele é novinho e já pressiona. Deu isso aí, beleza pessoal? Agora é só fazer isso do outro lado e depois eu vim com a restada para vocês. Bora lá. Então pessoal, voltei. Olha o resultado. O borrachão no nosso gole, tá? O borrachão dos dois lados. Olha o resultado, foi muito bom, né? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixa o seu like, porque você vai ter muito conteúdo automotivo igual esse aqui. Todo dia não, toda semana você tem dois vídeos. Terça-feira às 19h e quinta-feira às 19h você tem vídeo novo aqui. Então não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum desses vídeos, né? Você não vai querer perder nenhum desses dois vídeos, né? Então beleza pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A instalação aqui do nosso frizz, nosso borrachão na porta, na lateral do gole. Beleza pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, falou e fui!